Hoje a gente vai estar falando sobre o meme token Popska. Popska é um novo meme token diferenciado. Ele vem com um token de utilidade e é baseado em super heroína. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto, vem com o gauchão. Alá, gauchada pra lá, de bagual pra lá, de especial gaúcho novamente com vocês. E hoje a gente vai estar falando sobre o Popska. É um novo meme token baseado em super heroína que traz aí uma historinha bem legal. Temos um gibi, temos uma historinha sobre o token baseado no projeto. E temos aí também um token de utilidade. Se você quiser saber qual é a utilidade, acompanha o vídeo até o final que a gente vai estar mostrando pra vocês aqui. Mas antes, o gaúcho pede que você se inscreva no canal, prende o dedo no like, dê aquela ajuda aí como sempre. O canal está crescendo e a gente está trazendo conteúdo sempre em primeira mão pra você estudar junto com o gaúcho. Tem mais delongas aqui, né? Temos aqui, bem-vindo ao mundo do Popska. O meme do super herói. Aqui a gente tem a página deles, está bem legal, né? Fala um pouco sobre a história do Popska. Fala um pouco aqui, né? Que o objetivo deles é alcançar o maior número de pessoas para obter conhecimento sobre criptomoedas. Ele quer estar inovando aí essa parte e está trazendo aí um pouco mais de conhecimento para as pessoas sobre criptomoedas. E eles pedem o apoio da comunidade juntamente aí com a equipe para estar se esforçando e está trazendo aí, né? Esse projeto aí com bastante credibilidade. Eles querem estar reunindo a comunidade a partir de outros memes tokens e está trazendo uma utilidade para o token nativo Popska. E aqui tem um pouco sobre a história, né? Sobre a história do Popska que vocês podem estar lendo aqui bem tranquilamente. Não vai ficar lendo muita história para o vídeo não ficar muito comprido. Clicando aqui, né? Você pode estar consultando aqui a white paper. A gente tem a white paper aqui, né? Ela está em português traduzida, né? Aqui fala que a Popska é fundada em 2023. O token visa revolucionar os tokens Popska para trazer mais um meme, né? Mais conhecimento aí para a comunidade sobre criptomoedas. Ela vai trazer um ecossistema aí com muitas melhorias dos tokens disponíveis no mercado. E a equipe da Popska, elas querem estar trazendo mais conhecimento, então, né? Para as pessoas aí, né? Que estão iniciando nas criptomoedas. Eles pretendem aí estar trazendo um número de pessoas maior, né? Mais conhecimento e tal. Você pode estar lendo aqui a white paper. Conta tudo como é que funciona o projeto, né? Aqui temos um resumo do Popska, né? Na própria white paper deles. E aqui conta toda a história dele. Aqui, se você tiver interesse, né? Pode estar clicando aqui, né? Que ele vai estar redirecionando vocês para a própria white paper deles. Aqui temos o tokenomics deles, né? Um pouco da informação sobre o token. Que é um meme token chamado Popska. O símbolo dele é PSK. Total de fornecimento do token deles aqui. E ele é da rede da Binance. Bitcoin para os detentores. Que eu já gostei aqui que ele tem uma utilidade. Os holders vão estar ganhando 2% das quantidades de transações de compra e venda dos tokens em Bitcoin. Então vocês vão estar ganhando uma reflexão em Bitcoin só por ser detentores do token. Por ser holder, na verdade. Temos uma taxa aqui, né? De compra e venda de 1% das transações do projeto, do token, né? Que são distribuídas pelo Marte e para o desenvolvimento. Como você pode ver aqui, né? Eles têm planos futuros para estar trazendo a própria wallet deles, né? A sua NFT mal e outras coisas ali. O time deles aqui não possui tokens, né? Tem a auditoria KYC, SafeU e liquidez bloqueada. Então eles têm a liquidez bloqueada que traz muito mais segurança aí para os seus investidores. O roteiro deles aqui, a fase 1 deles é a implantação do token, lançamento do site, white paper, entre outras coisas ali. Temos a fase 2 aqui, né? Atualmente a gente está aqui na fase 1, né? Então logo sai a pré-venda lá na Pink Sale. Temos a fase 2, a 3, a 4 e até a fase 5 aqui, né? Que eles querem estar implementando um metaverso de meme, né? Mais a NFT mal, marketplace e anúncios, né? De outros roteiros que estão para vir aqui na fase 5 também. Para estar comprando o token deles aqui na Pink Sale. Se não está clicando aqui, ele vai estar redirecionando vocês lá na Pink Sale. O projeto é legal, é muito legal porque eles têm aí uma utilidade do token deles. Eles têm aí até uma história em quadrinhos, né? Que você pode estar tanto lendo ela, né? A história em quadrinhos deles aqui são dois capítulos da história deles. Você pode conhecer bastante o projeto aqui. Através da própria história em quadrinhos deles. Temos aqui toda a história completa aí, né? O capítulo 1 e o capítulo 2. Aqui temos o capítulo 2, né? Está bem interessante. Clicando aqui vocês podem estar lendo. Ou vocês podem optar então por assistir um vídeo aqui, né? Que fala um pouco sobre a história em quadrinhos deles aqui que está bem completa. Temos aí também o capítulo 1 e o capítulo 2, né? Ele já tem uma historinha aí falando sobre a heroína, né? Que é a heroína do Popska. E temos o capítulo 2 aqui, né? Do desenho animado deles. E aqui a gente tem a auditoria, papel branco, as redes sociais deles aqui, o Twitter, Telegram e o YouTube deles também, né? Você pode ver que o projeto está no início deles, a recém. Vocês têm que seguir eles aqui. Isso aqui vai ser de uma enorme ajuda para o projeto. Temos aqui, né? Eventos que vão estar tendo aqui, né? Qualquer coisa que eles vão estar postando vai sair aqui no Twitter deles. É muito interessante vocês já seguirem essa rede aqui. E também temos aqui, né? O mega lançamento com KYC, Seifu e a auditoria aqui do projeto. Que está para sair mais ou menos aí uns dois ou três dias. Já vai ser liberado o lançamento do Popska aqui na Pink Sale. O Popska é uma super heroína meme, né? Então é um token baseado em uma super heroína. E ele defende o mundo contra bancos e vilões. Uma super meme com tokens de utilidade. Frequentemente é incrível HQ de quadrinhos, né? Eles querem estar trazendo aí, né? Já tem, né? O volume 1 e o volume 2. As recompensas de 2% em Bitcoin para os detentores, né? Para os holders. E a equipe não possui tokens, né? Além das auditorias que eu acabei de falar para vocês. A liquidez bloqueada, né? E eles querem estar trazendo aí uma AI Games. Essa AI Games aí eles pretendem estar criando aí inteligência artificial. Jogos com inteligência artificial, né? Bem legal. NFT Marketplace. Vendas de NFTs no Marketplace deles. Metaverse, a própria wallet deles. E a DEX juntamente aí, né? Com o marketing bem pesado que eles querem estar trazendo. As queimas e as listagens aí. Então, ele é um projeto bem completo aí, né? Que vocês podem estar pegando essa enorme valorização que vem aí pela frente. Segundo o que eu estou estudando. Dá uma olhada aí no projeto. Ele é um dos projetos mais completos que tem aí. Que vai ser lançado aí na Pink Sale. Em seguida lá na PancakeSwap também. Como eu estava falando, né? Faltam praticamente três dias para o lançamento aí. E aqui a gente tem um pouco, né? Sobre o toque, né? Eles querem estar pegando um softcap aí de 40 BNB, né? Bem fácil de estar pegando pela qualidade que tem o projeto. Eles têm uma grande chance de ultrapassar brincando aqui esses 40 BNB. O horário do início, né? Da pré-venda vai começar aí no dia 15 do 5 às 2 horas UTC. E o término da pré-venda deles vai ser no dia 17 do 5 às 17 e 25 UTC. Então a gente tem praticamente dois dias, né? De pré-venda aí para eles estarem conseguindo adquirir o softcap deles que é de 40 BNB. Eles querem estar adicionando aí na liquidez deles, na PancakeSwap, 60%. E a liquidez bloqueada por 365 dias. Então vai ter muita credibilidade aí o projeto. Clicando aqui, vocês podem estar vendo que eles têm a SafeView, né? O certificado deles completo aqui, né? Pode estar analisando juntamente com a auditoria deles aí, né? Junto com a Analytics Audit. Então pode estar acompanhando também as auditorias deles. E temos a Kaidson C que é feita juntamente aí pela própria Pink Sale, né? Creio eu. Que traz muito mais credibilidade aí para o projeto. Está tudo correto com o projeto. O projeto está andando conforme esperado. Seguindo o seu roadmaps ali, né? E o que o Gaúcho queria estar trazendo, apresentando aí para vocês, né? Essa história em quadrinho deles aqui está muito legal, né? Mas o que o Gaúcho queria estar trazendo e apresentando aí sobre o Popska, né? Mais esse meme token de heroína, né? Com um token de utilidade. Era isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente queria estar trazendo um vídeo bem rápido aí. O foco era estar apresentando aqui, né? A Pink Sale, né? Para vocês. E esse aqui, né? É indiferentemente, né? Um dos melhores tokens que o Gaúcho traz para o canal. Fiquem ligados nesse meme token que pode estar muito bom. Quero agradecer a todo mundo que está com o Gauchão. Já se inscreve no canal aí. Dê que ela ajuda para o Gaúcho. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.